no começo foi difícil, só tinha um notebook, fogo, força e fé, e muita... Quem é que passou o Kid Nt aqui do meu lado, que foi o DG? Eu, 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 eu mesmo É o DG Eita, filho! Sai voando aqui que nem papel É nóis, tamo junto, mano Não vou restaurar não Lógico, né mano Ô, Bulacha! Pegava pelo menos um bagulho, mano! Ô, eu não acredito, mano! Eu não acredito, mano! Eu não vi, mano! Eu não vi, mano! Caraca, vai me passar, mano! Eu, eu passei o bagulho, mano! O bagulho vai lá me explode, mano! Ô, caramba mesmo! Agora ele bate... Explodiu de novo! Ah, agora eu não acho que ele vai cair aqui! Não, na moral, mano... Tá precisando de um PC foda? É na Blue Sky Informatic, irmão! Os melhores preços e o melhor atendimento! Link na descrição! Salve, rapaz! Deixa a gameplays aqui pra mais um vídeo de corrida! Tamo aí com a galera, dá um salve aí, rapaz! Salve! Salve! Salve, galera! E é o seguinte, mano! Hoje tamo com a corrida com os carros BR! Não esqueça! Se você gostar desse vídeo, não esquece de avaliar o vídeo aqui deixando seu like! E não esquece de deixar seu comentário! Não é inscrito, inscreva-se! E o canal da galera vai tá na descrição também! Agora você tá conferindo aí, mano! E é isso aí! Vamo pra corrida! Estimbora! Tô logo de passar que tá aquele jeito malombrado, parça! É só passar que tá logo aqui, mano! Ué, que nem o que pegou o carro original aí! Tô com... Amarão? Como sempre! É o Ed! É o Ed! Ah, o Ed é gentíssimo! É, mano! Verdão! Tá louco esses fusca do demônio, mano! Quem é que tá aqui do lado? Tá doido, mano! Nunca virado num capeta! Tá louco! Ah, doido! Eu vou ganhar essa corrida doido! Vai mesmo! Tá em último! Vixe, mano! Já vai! Só vê que ia um cair, né? Que só! Tá, porra! Até eu pode comer das quedas! Vai, bula! Nossa! Comodade, mano! Tem um segundo! Vem quarto aqui, já! Passa aí! Passa aí, DG! Eu quero ver o DG passar aí, ó! Cês passaram? Lógico! Eu vi pião caindo! Eu vi cês caindo! Eu só passando, passando, passando! Ah, eu também passei, fi! Agora eu caí! Agora eu caí! Ah, rapaz! Eu caí, mano! Ah, a daninizada do mestre aqui! Vixe, mano! Cês Lohider! Lohider! Como é que faz esse bagulho aqui? Lohider! Lohider! Ah, mano! Sem nem falar o nome desse bagulho pra cê ver! Lohider, mano! Com licença aqui, mano! Quem é que passou o Kid Nt aqui do meu lado aqui, mano? Foi o DG? Eu! 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 Eu mesmo! Sai voando aqui que nem papel! É nóis! Tamo junto, mano! Não vou restaurar! A bazuca tá imprimindo! Lógico, né, mano? Oh, bolacha! Pegava pelo menos o bagulho, mano! Oh, eu não acredito, mano! Eu não acredito, mano! Eu não acredito, mano! Não! Caraca, vai me passar, mano! Eu! Passei o bagulho, mano! O bagulho vai lá me explode, mano! Caramba! Mesmo! Agora ele bate... Explodiu de novo! Ah! Agora eu acho que ele vai cair aqui! Não! Na moral, mano! Eu sou muito cagado! Eu vou acordar minha mulher, velho! Minha mulher tá dormindo! Eu tô gritando esse jeito! Parece ele com carro de vassoura e me dá umas pancadas! Maromba ficou quietinha ainda! É! Maromba tá quietinha! Tá quietinha! Tá aí primeiro! Tá perdendo! Eu que tô em último! Tô perdendo! Comecei até bem a corrida, mano! Eu tô em segundo! Eu tô em segundo! Não é que eu sou ruim, mano! Acho que é muito azar, tá ligado? Isso aqui é um pouco de sorte, mano! Funciona com o carro! Não é possível, mano! Eu fiz o bagulho certo! Pô, DG! Você quer ficar explodindo os carros? Ah! O carro que explode sozinho? Mas não é perigoso, velho? É, velho! Só um pouquinho só! É perigoso, velho! Maior, mano! Se eu não dá a volta, repeteco depois! Daquele jeito bom! Brabo! Tomara que alguém erre essa rampa! Que é difícil é, mano! Que é difícil é! Ah, não! Não! Que mentira, mano! Vai! Vai desejar mal pros outros aí, ó! Tomara que alguém erre essa rampa! Ele errou! Isso é karma! Tomara que alguém erre essa rampa! Aí ele errou a rampa! Passei direto, fi! Você é louco, tio! Cadê o DG? Pra passar direto aqui, ó! Explodir aqui no mesmo lugar! Tem terceiro! Tem terceiro, pá! Aqui nós é hardcore, tio! Nós tá preto! Ô, bolacha! Eita! Quem voou? Alguém voou pro outro lado! Foi eu, mano! Foi que nem papel aqui, mano! Ah, dá moral, mano! Mentira, mano! Essa pista aí, eles colocaram aí... Óbvio, mano! A pista só pode! Deitona! Já colocou pro... Mano, esses caras que tem... Vamos supor que nem o Zuca aí que traz essas corridas pra nós, mano! Ele já fica treinando, mano! Fica a madrugada inteirinha treinando! Treino não! Treino! Caramba! Ô, caramba! Olha só que bosta, mano! Mentira, velho! Até desanima uns bagulhinhos aqui, mano! Ficou passar de que só o pó, mano! Só o pó, mano! Mais uma na conta do pai! É, ué! Parabéns! Ó, o DG é 5% voado! Não, mano! Olha só! Parece um passarinho sendo voando, fi! Se ganhasse ponto quando explodisse o carro, o DG era campeão, fi! Eu explodio o carro só uma vez, rapaz! Parabéns nessa! Nessa é uma ideia, lógico! Nossa, eu tô na risada do cara, mano! Mentirando! Filmando de ruim na cara, velho! Não, não! Eu não tô achando de novo, pô! Fica engraçado, velho! Vamo pro... Mano, vamo pro repeteco, mano! Essa ocorrida é braba! Bora, bora pro repeteco, bora! E eu vico louco, louco, louco de refri... Tô em último? Sério mesmo? Nc é bonito por cê! Nossa, mano! Que mentira! Nc é de... Ah não, cara! Todas corridas nc... Nc! 1! 4! 13! Aí um... 2! 1! 10! Parabéns! Você acabou de levar o ANC! Adobe! Gosta de ANC! O Giovana ficou quietinho! Bora pro repeteco e pro repeteco eu vou de Fuka! Fuka fuka... Fuka fuka... Mano, cadê o Fusca, mano? Cadê o Osiris?... Cadê, mano? Não vai dar tempo que não, po! Escolhe rápido, escolhe rápido... Aí, foi! Foi, 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 foi! Ah, não é personalizado, não? É a original? É a original... Eita, você colocou pra não ser os personalizados. O bicho é esperto, gente. Bora postar aqui logo nesse tal de Zuca aqui. Mil conto, rapaz. Vai, vai. Aposta 10 mil, pô. Não tem como postar mais do que no meu? Só dessa mil? Vai, qual é o carro que tá ali dentro do chão ali? O Fusca branco. Oi? É meu? Tá dentro do chão o carro, mano. Mas todo mundo pegou o Fusca e pegou esse carro original aí. Doido, doido. O Giovanna. Peguei o Ed e o Fermanouba. O Giovanna. Nossa, ó. Tem usando um hacker lá na frente da Fusca, ele tá flutuando. Eu ativei, pô. O código do carro voador. Nossa, ele já tá assando, né, Andrés? É, pô. Vai, Fusca. Mostra que você é hardcore. Puta que pariu, fodeu. O Fusca voou aqui. Bagatão aqui que nem papel, mano. Você é louco, cachorro. Nossa, os caras passaram aqui de primeira, mano. Parabéns pra vocês. Parabéns. Eita, mano. Só pegar esse Fusca e começa a explodir, mano. Oh, na moral, velho. Olha lá, olha lá, velho. Não, não vou passar daqui agora. Não, já era, mano. Eu sou muito noob, mano. Na moral. Gente de carreira com essas coisas. Quem é que faz segundo? Quem é que faz segundo? Foi eu. Quem é que faz primeiro? Maromba, né? Perdeu. Ah, mas já perdi. É. Eu perdi aqui também. Eu tô aqui em último aqui. Tentando passar na primeira parte aqui ainda. Olha lá. Não passa nem a pau, mano. Tá na junto aqui, mano. Os caras vão fazer volta em mim, mano. Eu tô vendo, mano. Tô passando vergonha. Só a Maromba, só a Maromba que tá lá na frente, pô. Só a Maromba que tá na frente. Pois é. Deixa eu matei aqui. Caraca, DG. Tô cometendo suicídio de novo, mano. Aí, vai ganhar um prêmio, hein. Vou ganhar um prêmio. Rei do suicídio. O cara mais pato que existe aqui no... Ah, mano. Desisto, mano. Vou botar uma controla aqui, mano. Joga sozinho. Eu tô vazando, mano. Caindo fora. Maromba rodou. Tô aqui, Maromba. Cuidado. É, você vai me tampar, né? Vai ser insulvio, né? Mano, na moral, você... Olha, olha. Os caras vão fazer volta em mim, mano. Não acredito nisso, velho. A Maromba já tá fazendo aí, ó. Os caras vão fazer volta em mim, mano. Não acredito, velho. É sério, né, gente? É sério, velho. Eu tô com praga aqui, mano. Tô com uma praga do caramba aqui. Tô com uma praga do caramba aqui. Tô com a primeira parte, velho. Nossa. É o que? Você volta em mim, Maromba. Ô, louco, Maromba. Não, Maromba. Ô, louco. E a consideração que eu dei por mim. Ela fez volta em mim, mano. Nossa. Que vergonha. Passei. Tô em primeiro. Você tá uma volta atrás. Parabéns. O cara falou que parabéns aí. Desgrava. O cara que vai ter se jogado aqui. Desgrava, mano. Mentira, eu não falou parabéns, não. Eu tô de mudo aqui. Ô, esse fuscão aqui, eu sei como você conseguiu passar aqui, mano. Fuscão ruim da porra pra passar aqui. Olha só. Tô da hora, mano. Vai dar errado aqui pra mim. Agora eu vou passar. Não, agora eu vou fazer bagulho, sério. Agora eu vou passar, mano. Agora eu vou passar. Eu tô de mudo aqui. Semana, agora eu vou passar. 20ª tentativa. Vai, deixa eu... Deixa eu comentar o suicídio. Foi o não, foi o Ed. Foi o Ed. Foi o não, foi o Ed. Foi o Ed. Foi o Ed. Foi o Ed. Nossa, mano. Tô da hora aí, mano. Pô, você pensa em ficar quietinho pra ver se vai dar certo, mano. Daqui a pouco na hora que tá indo certo. Você ia se estroide, fi. Aí. Mentira, mano. Ou. O carro passou no bagulho e o carro voou, mano. Eu tô com praga, velho. Ah, eu não aguento, mano. Minha barriga tá doente, eu tô rindo, mano. Eu tô com praga, mano. Passa no bagulho e o carro voou. Mais uma pro pai. Agora foi. Agora eu vou passar aqui nessa praga. Foi, cachorro belga. Aí, agora cai aqui pra ficar bonito pra você, né, seu burro? Mano, é muita humildade pra uma pessoa só. Ô, Fuscão! Desgramado! Nossa, mano. Se eu tivesse pegado meu... Meu passar até o momento que eu tinha pegado naquela hora, muito não é melhor pra fazer esse bagulho. Olha aqui, mano. Ah, mano. Desisto, mano. Joga o bagulho aí. Faça o bagulho sozinho, mano. Você é louco. Você já ganhou? Ninguém chegou em primeiro ainda? Eu já. Já acabei. Só vou guardar a ANC aqui se eu chegar aqui só. Pelo amor de Deus, mano. No repeteco eu fui ruim pra caramba, mano. Vou dar um rolê aqui de cristal. Eu deixei. Força, DG. Força. Força? Galera, finalizando esse vídeo por aqui. Não tão animado, mano. Você é louco, mano. Pelo amor de Deus. Tchau. Se você gostou, dê seu like. E o canal da galera vai estar na descrição. Quer comentar alguma coisa aí, rapaz? Deixa o like aí, família. É nóis. Deixa o like. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.